Essa música acaba comigo. Tengo sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não vou. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não vou. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Mas apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte E tenho comigo pensado que sou Brasil e anda no meu lado E assim já não posso sofrer no ano passado Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro